Olá, boa noite. Está no ar o Boletim em Tempo. Três meses depois do desaparecimento dos três jovens no Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, a família ainda tem esperança de encontrar os corpos deles. O caso já foi encaminhado à justiça. Mesmo sem notícias, essas mães preferem manter as lembranças dos filhos ainda vivos. Ele chegou, me abraçou e disse, mãe, eu te amo muito. Meu filho ligava três, quatro vezes por dia para dizer que amava. Então, a única imagem que eu tenho é essa dele. A única imagem, ela dizendo, Deus te abençoe, minha rainha, porque ela fazia assim comigo. São três meses sem respostas. E nós não sabemos se estão vivos ou se estão mortos. Eles não dão a resposta, porque se estão mortos, porque eu acredito que esteja morto. É o direito de uma mãe enterrar o seu filho. Natal e Ano Novo foi uma angústia para nós. Natal e Ano Novo, para mim, já não prestavam, agora que não existe mais na minha vida. A última vez que Alexi Júlio, Rita de Cássia e Everton foram vistos por familiares e amigos, foi aqui nesta avenida, no conjunto Castanheiras, na madrugada do dia 29 de outubro, quando eles voltavam de uma festa. E foi exatamente aqui, neste ponto, que eles foram abordados pela polícia. Esse vídeo mostra o momento da abordagem feita por policiais da 4ª SICOM. Indícios que fazem a família acreditar que eles foram mortos pela polícia. O crime revoltou os moradores da área e foi motivo para manifestações. Nós decidimos nós mesmos sair para procurar, entendeu? Andemos esse brasileirinho todinho aí procurando dois meses, eu, meu pai, familiares aí ajudando a gente. Tiremos do que a gente não tinha, entendeu? Para a gente poder botar gasolina para poder ajudar a gente a procurar meu irmão, mas nós não achemos. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o crime. Os 10 policiais suspeitos foram ouvidos e detidos ainda no mês de novembro. Também foi confirmada a ligação de um dos jovens com o crime organizado. O delegado que conduziu as investigações na época chegou a falar sobre o inquérito, que já foi encaminhado para a justiça. As investigações por parte da polícia civil foram encerradas com o ensinamento de 8 policiais. Então a gente está aguardando o posicionamento da justiça, especificamente do Ministério Público, para saber se vai haver acusação contra eles ou se o Ministério Público ainda necessita de alguma outra dirigência por parte da polícia civil. Mas, no primeiro momento, os trabalhos da polícia judiciária já estão encerrados. Enquanto a justiça não soluciona o caso, as famílias se escondem. Por medo de represálias, a mãe de Everton não quis falar com a equipe de reportagem e deixou de morar no bairro. O mesmo aconteceu com a família da Rita de Cássia. Apenas a mãe de Júlio permanece aqui. Peço justiça, que eles continuem presos e eles vão para Júlio, porque no dia do Júlio eu vou estar lá. Queremos justiça, com certeza. Era minha filha, era tudo que eu tinha. Hoje foi dia de visita dos familiares de presos nas unidades prisionais da BR-174. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, os homens da Força Nacional continuam de plantão. Hoje foi dia de visita por aqui. Por isso, familiares precisaram confirmar o cadastro. Só quem estava com os dados atualizados, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, podia seguir. Por causa da chuva, os familiares foram levados até as unidades de vã. Mas alguns escolheram ir andando mesmo. Eles levaram roupas, produtos de higiene e alimentos. Quando a visita é liberada, dá um certo alívio, não dá? Dá um certo alívio, né? Melhor. As visitas foram liberadas hoje nos Centros de Detenção Provisória Masculino e Feminino, na Penitenciária Feminina e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. No Compage, foi o primeiro dia de visitas, depois do massacre que matou 56 detentos. Vou votar só na semana, se Deus quiser. Para ver se consegue passar de novo, né? É, porque se devagar, mano, se devagar, está devagar. Se a gente conseguir, em nome de Jesus, né? As visitas, a partir de agora, vão ser feitas em um sistema de rodízio. Cada fim de semana, um pavilhão. Uma multidão foi em busca da emissão da carteira de trabalho hoje, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. A fila quilométrica começou ainda na madrugada, em frente à sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na zona centro-sul de Manaus. E só teve fim próximo ao Fórum Enoque Reis. É que a Superintendência realizou um mutirão de atendimentos para a emissão de carteiras de trabalho. O problema é que 300 senhas foram distribuídas, mas na fila tinham cerca de mil pessoas. Primeiramente teve a confusão, aí depois o pessoal queria furar na frente, e só depois de um tempo que vieram fazer, arrumar a fila. Em 2016, o Brasil registrou 12 milhões de desempregados. Aqui no Amazonas, o número chegou a 240 mil, o que explica essa multidão em busca da carteira de trabalho. Eu fui demitido em dezembro do mês passado. Aí, tirar a outra carteira, que a outra já estava vencida. Aí, estou aguardando. Nem a chuva espantou quem estava na fila. Com documentos em mãos e a esperança de conseguir um trabalho, as pessoas se aglomeravam em frente à sede da Superintendência. Muitos em busca do primeiro emprego. Foi bem cansativo, porque eu cheguei aqui 4 horas da manhã e já tinha bastante gente, aí dividiram uma ficha lá, mas agora está tudo ótimo. Qual a expectativa com a nova carteira de trabalho? Consegui um primeiro emprego. O superintendente da SRT, Gilvan Mota, disse que todas as pessoas receberiam senhas para serem atendidas neste sábado e no decorrer da semana. Determinei aqui, no momento que eu vi as filas, que todas as pessoas que estiverem aqui neste momento receberão, a partir da 301, uma senha e serão encaixadas no nosso atendimento normal a partir de segunda-feira. Quem conseguiu ser atendido, agora aguarda por oportunidades. Na verdade, eu nem dormi. Cheguei 4 horas aqui, aí chovei, eu tive que sair de novo para fora, voltar e dar um maior tumulto para poder pegar 100 de novo. Aí está com o seu ativo. É agora. Valeu a pena? Valeu. O que você espera agora? Eu espero encontrar um emprego. A partir de hoje, a tarifa do transporte coletivo em Manaus custa 3 reais e 30 centavos. Passageiros e cobradores reclamam da dificuldade no troco. E no terminal do centro, a indignação se deve à falta de segurança. Em todos os ônibus, as placas anunciam o novo valor da tarifa, que oficialmente custa 3 reais e 30 centavos. E divide opiniões. Sempre tem que ter esse aumento, né? Todo tempo a gente vem pagando isso. Então, a gente espera uma boa melhora, né? Tanto dos ônibus, como também de esperar na parada demorar mais pouco. Está sendo muito difícil e, às vezes, a gente não tem para pagar, né? E, às vezes, a gente tem que dar um jeito para conseguir. A meia passagem estudantil foi mantida em 1 real e 50 centavos. Nos terminais, as reclamações mais comuns ainda são pela demora dos coletivos. Tem que melhorar esse transporte dos ônibus, que a gente passa uma hora daqui, ó. Né? Ó, a gente fica aqui, ó. E dentro dos ônibus, a reclamação é outra. A maior dificuldade para passageiros e cobradores nesse primeiro dia da nova tarifa é o troco. É que muitas pessoas normalmente não têm os 3 reais e 30 centavos trocados para dar na passagem de ônibus. A opção seria utilizar o cartão cidadão para passar com maior facilidade na catraca. Fica ruim porque o pessoal nunca tem os... a gente nunca vai ter o troco para dar para eles. Se fosse 3,25 dá, porque é um valor até baixo e bom para passar o troco, porque 3,30 nunca ninguém chega com os 3,30. Sempre vem com 5 reais, 4 reais e a gente fica sem nenhuma moeda na gaveta. Mas você acha que está sendo difícil ter troco aqui por causa desse valor de 3,30? Com certeza, não só para a gente, né? Mas como para eles também. Não é muito problema, não tem dor de cabeça. No terminal da Matriz, os passageiros reclamam mesmo é da insegurança. Algumas pessoas dizem que já foram assaltadas enquanto esperavam pelos coletivos várias vezes. Durante esta reportagem, nossa equipe flagrou a ação de quatro homens que assaltaram um aposentado na porta do ônibus. Enquanto uns distraíam as pessoas, simulando uma confusão, este homem puxou a carteira do senhor. Sem nenhuma reação e ainda muito nervoso, ele conversou com a nossa equipe. Levaram o quê? Minha identidade, levaram tudo. Foi roubado dentro do ônibus. Eu sou Márcia Lasmar e esse foi o Boletim em Tempo. Até a próxima edição.